Olá pessoal, fala do efeito balaça Samuelson. Imagine que nós temos um mercado, dentro do país nós temos um setor de bens tradables e de bens não tradables. Bens tradables são aqueles que são fáceis de serem exportados, por exemplo, soja. E bens não tradables é aquele que é difícil de você mandar ele para fora, por exemplo, um serviço de corte de cabelo. Imagine que no mundo dos bens tradables, de repente, a produtividade suba. Ela aumentando vai fazer com que os salários nesse setor subam. Os salários nesse setor subindo vão provocar um deslocamento de trabalhadores. Esse deslocamento de trabalhadores vai fazer com que no setor dos não tradables os salários subam, porque vai precisar atrair trabalhador de volta. E isso vai fazer necessariamente com que o preço dos bens não tradables suba, fazendo com que o nível geral de preços interno dentro do país suba. E isso faz o que? Promove a apreciação da taxa de câmbio real. Ou seja, a moeda nacional fica mais forte do que a moeda estrangeira.